Fala galera, estamos abrindo a terceira temporada de verão do DJ Room Studio direto do deck do Taj Balneário Camboriú. O melhor caminho para você é impulsionar a sua carreira nesse verão, aparecer para o mundo e de quebra ainda tocar aqui no melhor bar do Brasil. Já são mais de 800 DJs passarem em nossos CDJs e também queremos ver você por aqui. Neste ano, escolhemos 4 pacotes de marketing para você impulsionar a sua carreira e garantir o seu lugar ao sol. Vagas limitadas de 28 de dezembro a 6 de janeiro, sempre das 16h às 19h. Envie uma mensagem para mais informações ou se preferir adicione ao meu perfil, que eu entre em contato e te respondo certinho como funciona. Bem-vindo ao DJ Room! E aí